Olá, bom dia. Eu me chamo Vanessa Santos e todas as manhãs nós nos reunimos aqui para buscarmos a presença de Deus e entender todos os planos que ele tem para nós. Em cada amanhecer nós olhamos para o alto e clamamos com toda a nossa fé no nome de Jesus para que o Senhor venha nos guiar e nos guardar de todo mal. Eu te convido agora a se juntar a nossa família de oração para receber todas as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre nós. E fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração que nós vamos orar por você. E profetize com toda a sua fé para Deus agir na sua vida. Senhor, toma conta de mim e da minha família e derrama as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Repita com toda a sua fé e entregue para Deus. Senhor, toma conta de mim e da minha família e derrama as tuas e que as tuas bênçãos sobre nós. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu carinho e por todo o cuidado com que tem conduzido em todas as nossas vidas. Obrigada, Pai querido, pela paciência com que nos ensina. Obrigada, Senhor, pela nova chance que nos concede todo dia. E muito obrigada, Pai querido, por nos amar tanto assim. Agradecemos, Pai querido, por todos os teus livramentos de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de todo levante do inimigo. Pedimos perdão a ti, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos defeitos e pecados e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Entregamos a ti, meu Deus, a nossa vida e te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, meu Deus, com o teu Espírito Santo e nos abençoa com o teu amor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos que tome o controle das nossas vidas. Segura na nossa mão, Senhor, e caminha conosco neste dia. Queremos que nos mostre o que devemos fazer e a direção que precisamos seguir. Ensina-nos com as tuas palavras, meu Pai, e nos traga a sabedoria que tanto precisamos. Guia os nossos passos, meu Deus, e ilumina os nossos caminhos. Apaga da nossa memória todos os erros do passado e nos capacita com a tua sabedoria. Leva embora toda a depressão e ansiedade da alma e nos nos fortalece com o teu poder. Coloca a provisão na nossa mesa, meu Pai, e abre todas as portas da fartura. Concede um emprego, Senhor, para quem está necessitado. Aumenta a renda, meu Deus, de quem precisa sustentar a sua família e pagar as suas contas. Derrama sobre nós, Senhor, as tuas infinitas bençãos de prosperidade e de abundância. E nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmos 116, versículos 1 e 2, e diz assim. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te amamos, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e nos tirou de todas as nossas tribulações. Na nossa angústia, nós pedimos a Ti, e o Senhor nos respondeu e nos livrou de todas as nossas aflições. Por isso, nós rendemos a Ti, o nosso louvor e a nossa adoração. E buscamos a Tua presença, todo dia, nas nossas orações. Livra-nos do mal, Senhor, e nos afasta dos inimigos ao nosso redor. Tira-nos da tempestade, meu Deus, cura as nossas doenças e sara todas as nossas dores. Levanta-nos do chão, Pai querido, fortalece as nossas estruturas e nos ensina a seguir as Suas leis. Desfaz com toda obra de feitiço e maldição. Elimina com toda depressão e angústia. E nos ajuda a equilibrar as nossas emoções. Abençoa a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E abençoa os nossos sonhos, desejos e projetos. Ilumina os nossos caminhos, meu Deus, e nos mostra o caminho a seguir. Segura na nossa mão, Pai querido, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu Escudo e Broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado, e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu lhe trarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela eu lhe tirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por estar conosco em todas as lutas e provações que já passamos, e por todas que ainda iremos enfrentar. Aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, e nos ajude a confiar nas Tuas promessas para nós. Que a nossa fé não esmoreça, meu Deus, para que possamos continuar com a esperança renovada na Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todos os inimigos que tentam sobre nós. E acaba de uma vez por todas, com toda a obra do maligno na nossa vida. Que as Tuas misericórdias, Senhor, sejam renovadas a cada dia. E que os nossos passos sejam iluminados por Ti, para nos preparar para vencer todas as batalhas que estão por vir. Que a Tua presença nos acompanhe, e que a Tua graça esteja sobre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto